Vinicius Jr. grava vídeo pedindo ajuda às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. No início da noite desta segunda-feira, dia 6, a CBF, em suas redes sociais, divulgou um vídeo do atacante Vinicius Jr. convocando os brasileiros a ajudarem as famílias vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Também pelas redes sociais, a CBF informou que fez uma doação de 1 milhão de reais pela plataforma e que vai colocar à disposição do governo do Rio Grande do Sul uma cota de 1 milhão em medicamentos, em parceria com uma empresa farmacêutica. A CBF e a Seleção Brasileira se solidarizam com esse momento de dor de todo o povo gaúcho em decorrência da tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul. Neste momento grave, a CBF tem a iniciativa junto com os atletas da Seleção Brasileira de conclamar todo o segmento do futebol, clubes, federações, atletas, árbitros e torcedores adicionarem contribuições para ajudar as pessoas que passam por esse grave problema. Disse o presidente do CBF, Edirado Rodrigues. Neste momento, a CBF adiou apenas os jogos dos clubes do Rio Grande do Sul, no Brasileirão e na Copa do Brasil. No entanto, de acordo com o jornalista Andrei Kupf, é grande a chance da Confederação paralisar o Brasileirão por duas ou mais rodadas. Assistentes que assolam todo o Rio Grande do Sul, desde o fim de abril, já mataram 85 pessoas, com centenas de desaparecidos e milhares de desabrigados. Os centros de treinamento de Grêmio Internacional, assim como a Arena e Beira Rio, estão totalmente alagados. O aeroporto de Salgado, filho, inclusive, está fechado até 30 de maio. E aí? O que vocês acham? Será que o Brasileirão deve mesmo parar por causa das encheitas do Rio Grande do Sul? Deixe a opinião aqui nos comentários. E quem engana essa, hein? Mbappé aceitou um desafio de correr contra ninguém menos e ninguém mais que Usain Bolt. É isso mesmo que você ouviu. O que Mbappé propõe um desafio que talvez seja o mais difícil da vida dele. O francês aceitou correr contra a lenda jamaicana, Usain Bolt. No entanto, o próprio jogador PSG admitiu que não tem chances. E é uma competição de 100 metros. Não espero muito do resultado, disse Kylian Mbappé. Ele topou a ideia desde domingo, dia 5, durante o evento de um empatracionador e da fundação dele, a Inspirendi Baikaele. O desafio foi feito inicialmente por Bolt, que ainda dá repercussão de informações sobre a velocidade do atacante. Falando de futebol, o jamaicano disse admirar Mbappé, que retribuiu os elogios durante o evento desde domingo. Saber que inspira uma pessoa assim é realmente gratificante, afirmou o jogador do Paris. Aposentado do atletismo desde 2017, Bolt é o dono do recorde mundial dos 100 metros rasos, com um tempo de 9,58 segundos. Ele ganhou a medalha de 1 nessa distância e até menos 200 metros rasos, em 3 edições seguidas de Jogos Olímpicos, 2008, 2012 e 2016. Será que o Kylian Mbappé tem chance contra Usain Bolt? Deixa aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e siga Futebol Sem Limites em todas as redes sociais. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.